Muita gente compartilhou, a gente viu no rique.com.br Mas vamos entender melhor essa história, porque o agressor foi preso pela polícia E o que estaria por trás dessa agressão? A Letícia foi a fundo E a gente fica sabendo agora Roda aí A polícia militar foi acionada para atender um caso de agressão na Vila Esperança em Maringá Durante a ocorrência, os policiais foram surpreendidos por um homem de 25 anos Que confessava um crime que tinha acabado de acontecer O rapaz disse à PM que tinha esfaqueado duas pessoas em uma residência Esses dois homens esfaqueados seriam os agressores da primeira vítima, que já estava sendo atendida O autor das facadas contou que viu toda a briga e que os dois rapazes também tinham o ameaçado Por isso, ele disse que pegou as facas, invadiu a sobreloja e esfaqueou os dois Um até tentou fugir e pulou da sacada Assim que a polícia ouviu o relato, foi até a residência verificar os fatos Chegando lá, encontrou os feridos e acionou o corpo de bombeiros e o SAMU O indivíduo estava com ferimento de sangramento excessivo no braço Inclusive ele foi salvo graças a uma policial militar que utilizou um tourniquete nele no momento Uma vítima foi levada ao hospital universitário e a outra ao hospital metropolitano em Sarandi O ferimento da faca foi profundo no braço, um corte profundo Realmente havia necessidade de fazer o tourniquete, como o policial militar bem fez E outro ferimento também profundo na testa Um dos envolvidos estava com o mandado de prisão em aberto Que foi cumprido logo depois de toda essa confusão E aí E aí E aí